Olá, eu gostaria de conversar com vocês a respeito do programa Mente Próspera do André Lima e das transformações que vêm acontecendo na minha vida. Meu nome é Celeste Gomes, eu sou professora de Yoga e antes do Mente Próspera eu tinha uma interpretação equivocada a respeito de espiritualidade. Eu estava renunciando a todos os bens materiais, inclusive ao cuidado comigo mesma, devido a essa interpretação errada. A sorte ou graça divina é que eu não parei de estudar, eu gosto muito de estudar e utilizando a internet para adquirir conhecimento, eu cheguei ao material gratuito do André Lima e eu comecei a perceber o desequilíbrio que eu estava vivendo. Eu comecei a, ao invés de poupar para que as pessoas cuidassem da minha alma depois que eu morresse, eu passei então a investir na minha vida e equilibrar melhor material espiritual. Aí eu adquiri o Mente Próspera e comecei a aplicar os ensinamentos do André e as transformações vieram acontecendo. Eu era professora de Yoga de uma escola como funcionária e ganhava um salário para dar aula de Yoga e eu parti para uma parceria no melhor ponto, no melhor prédio da cidade. Eu conseguia parceria, os alunos me acompanharam, eu comecei a ter o meu trabalho mais reconhecido, minha renda começou a subir cerca de 100%. Eu comecei a cuidar melhor de mim mesma, eu comecei a adquirir roupa nova, cuidar do cabelo, fazer as unhas, me relacionar melhor com as pessoas. E um médico da cidade me indicou para uma clínica de esportista muito boa que tem numa mata, numa reserva de mata aqui perto. Eu fui aceita, nova parceria e as coisas continuaram a melhorar. Minha personal trainer me indicou para uma clínica num bairro chique aqui perto. Eu fui aceita e mais reconhecimento para o meu trabalho. Minha renda começou a subir agora mais de 200%. E eu só tenho a agradecer ao André Lima, ao programa Mente Próspera e gostaria de compartilhar isso com você para que você também experimentasse. Muito obrigada.